Na valente terra nordestina Em um extenso depoimento realizado ao jornal Recifense Diário da Noite de 1952, essa figura pouco comentou sobre sua família, mas disse que dos três filhos do humilde casal, só ele vingou, ou seja, só ele sobreviveu às secas, à fome e às doenças que graçavam no interior nordestino no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, mostrando que desde cedo era um forte. Talvez temendo alguma perseguição pelo fato do parentesco com André Tripa, José de Moura Belarmino e Dona Águeda deixaram o solo alagoano e passaram a residir na cidade pernambucana de Correntes, não muito distante de Garanhuns. Trabalhavam nas terras do doutor Eutrópio Gonçalves de Albuquerque Silva, juiz de direito aposentado e pessoa de muito prestígio na região. Nessa convivência, o juiz Eutrópio se afeiçoou do jovem Gino e passou, com a anuência de seus pais, a lhe ensinar elementos básicos da educação. Depois, o patrão de seus pais conseguiu para o garoto de 15 anos de idade um emprego na empresa Carlos de Brito e Cia, mais conhecida como Fábrica Peixe. Essa firma havia sido fundada por Maria da Conceição Cavalcante de Brito e Carlos Frederico Xavier de Brito, no ano de 1898, na cidade pernambucana de Pesqueira. Começou como um pequeno negócio destinado à produção de doces de goiaba, mas em poucos anos se tornaria uma grande empresa e um marco da industrialização do Nordeste. Logo, Higino Belarmino deixa esse trabalho na Fábrica Peixe em 1911 e vem para o Recife, com a intenção de ingressar como soldado raso na Força Pública de Pernambuco, atual polícia militar. Contou que tinha sido aberto voluntariado, pois como não era algo anormal das primeiras décadas do século XX, havia estourado uma nova revolta política no Brasil. Desta vez, o movimento ocorreu no Nordeste e foi comandada pelo general Emílio Dantas Barreto. Esse militar havia decidido concorrer naquele ano contra Francisco de Assis Rosa e Silva, então governador de Pernambuco. Dantas Barreto perdeu a eleição, mas seus correligionários não aceitaram a derrota e o Recife testemunhou inúmeros acontecimentos violentos que deixaram a sua população apavorosa. Tiroteios, brigas, fechamento do comércio, paralisação de bondes e o povo sem ir às ruas. Até mesmo tropas federais do 49º Batalhão de Caçadores, junto com populares, realizaram ataques contra os quartéis da polícia e o próprio Palácio do Governo. Finalmente, em 19 de dezembro de 1911, Dantas Barreto assumiu o cargo de governador de Pernambuco. Quanto a Higino Belarmino, apenas em 1º de março de 1912, quando a revolta já tinha sido encerrada, efetivamente se tornou militar. Mal havia entrado na polícia, Higino Belarmino já foi deslocado para a Zona da Mata, norte de Pernambuco, sob o comando do Alferes Nicolau Pinto Teixeira, com ordens de perseguir o cangaceiro Antônio Silvino e seu bando. A sua volante tinha sede na cidade pernambucana de Timbaúba e, por lá, o antigo operário de Pesqueira chegou em julho de 1912 e lá permaneceu um ano inteiro. Higino comentou que, entre suas perseguições ao célebre cangaceiro, ele foi ferido por um balaço na coxa direita em um combate ocorrido nas mediações da cidade paraibana de pedra de fogo. Ao cruzarmos essas informações com os jornais pernambucanos e paraibanos de julho de 1912, não encontramos nenhuma referência sobre algum combate nessa cidade paraibana. Mas sabemos que, no começo desse mesmo mês, Antônio Silvino e seus cangaceiros estiveram próximos da Vila Pernambucana de São Vicente, atual cidade de São Vicente Ferrer, localizada a cerca de 60 quilômetros de distância de pedra de fogo. Nessa aproximação, supostamente, houve um tiroteio e, depois, os cangaceiros se almizearam nas matas dos engênios Patos e Condado, locais que estavam localizados na área do município pernambucano de Bom Jardim. Os jornais afirmaram que o cangaceiro Antônio Silvino conhecia bem aquelas brenhas, que utilizava aquela área como base para ataques aos lugares Macapá, atual Macaparana, Piraú, hoje um distrito de Macaparana, São Vicente, atual São Vicente Ferrer e Vicência. Após o ferimento, Ingino segue para o Recife para se restabelecer e receber ordens. Não demorou e lhe foi informado que deveria seguir para o arquipélago de Fernando de Noronha. Nessa época, o mais belo e paradisíaco conjunto de ilhas oceânicas brasileiras possuía um dos mais temidos presídios do país. Era comum o tráfego de condenados, pessoal administrativo e guardas penitenciários entre Recife e a Vila dos Remédios, a capital de Fernando de Noronha. Para isso, era utilizado o vapor de pesca Alberto Maranhão, pertencente à Companhia de Pesca do Norte do Brasil. Não temos indicação da data quando o soldado Ingino Belarmino participou da viagem a bordo do vapor de pesca Alberto Maranhão. Mas em 26 de agosto de 1912, essa nave retornou de Fernando de Noronha com nada menos que 42 detidos que iriam concluir suas penas na casa de detenção do Recife. Não sabemos como era realizado o transporte desses condenados em um barco originalmente destinado à pesca, nem como a escolta trabalhava. Ou se os compartimentos de guardar pescados, que certamente deveria existir em um barco de pesca, haviam sido adaptados como celas para trazer os prisioneiros. Deveria ser o tipo de viagem que deixaria com calafrios o pessoal que atualmente trabalhava nas audiências de custódia pelo Brasil afora. Após conhecer o Oceano Atlântico e Fernando de Noronha, em 5 de dezembro de 1912, o soldado Ingino recebeu ordens para se deslocar para a cidade de Exu, distante 600 quilômetros de Recife. Ele ficou por dois anos compondo a guarnição local. Foi quando no Ceará estourou a sedição de Juazeiro de 1914. No contexto das lutas entre as oligarquias pela conquista do poder político na época da Primeira República, de 1889 a 1930, os poderosos coronéis da região do Vale do Cariri utilizaram a influência que o médico e deputado federal Floro Bartolomeu tinha sobre a figura do padre Cícero Romão Batista, o padre Cícero do Juazeiro. Com isso, eles influenciaram os sertanejos da região a pegarem armas para derrubar do poder o governador do estado do Ceará, o coronel Marcos Franco Rabelo. O governo de Pernambuco então envia homens da sua polícia para evitar a invasão dos territórios pelos sediosos do Juazeiro. Ingino conta, no seu relato de 1952, mesmo sem detalhar, que ocorreu uma luta no lugar Canabrava, no município de Exu, Pernambuco, entre a força policial e os homens armados de Juazeiro. Contou que durante essas lutas, os combatentes trocavam muitos insultos, palavrões e declamavam versos para ridicularizar os oponentes. O militar recordou essa quadra, criada e declamada pelo povo do Juazeiro. Eu não respeito polícia, soldado nunca foi gente, espero morrer de véio, dando carreira em tenente. Ingino animava seus companheiros, mandava bala e também afrontava os oponentes. tirava a longa baioneta do seu fuzil, colocava no cano e dizia, cabra, olha aqui a tua vela, olha que vai ser sangrado. Na mesma hora, vinha a resposta do outro lado. Muita bala e outro verso. Com carne seca e farinha, rapadura no borná, eu me aponto na caatinga, mas me ó que generar. Uma roupa de azulão, um bom cobertor baeta, faz parte do cangaceiro como punhar e a cruzeta. A cruzeta, ele se referia ao rifle. Segundo, relatou o soldado de Gino, ou negro e Gino, como ficou mais conhecido, recebeu por participar dessas ações de combate, a patente dispensada e logo depois de cabo. Mas houve outro prêmio. Segundo o relato de Gino, os homens do padre Cícero criaram uma quadra enaltecendo sua valentia. Eu sei que quando morrer, nos infernos vou parar. Me valha, meu padre Cícero, se eu encontrar Gino pro lar. Não sabemos maiores detalhes da entrada dos sertanejos seguidores do padre Cícero em território pernambucano e de suas lutas com a força policial daquele estado. Mas sabemos que o grosso da gente do padre Cícero marchou em combate desde o Cariri até Fortaleza e foram vitoriosos. Franco Rabelo foi deposto em 15 de março de 1914, ficando no poder apenas três meses. Música 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 Legenda Adriana Zanotto